Criar de si próprio um ser é muito grave. Estou me criando e andar na escuridão completa à procura de nós mesmos é o que fazemos. Nascimento. Morte. Nascimento. Como a respiração do mundo. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguns se perdem, outros se acham, mas ninguém entra no mesmo rio duas vezes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL